Aliás, até um dos slogans do São Paulo nessa temporada foi justamente esse, né? E eu queria entender pra você, você é um cara que sabe muito de São Paulo, convive muito com relação ao tricolor paulista, você falava que os conselheiros... Ah, mas ó, 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 só pra não cortar sua pergunta, mas sabe por que o São Paulo Futebol Clube é de todos? Por quê? Porque nem todos acreditavam no São Paulo. Quando o São Paulo Futebol, nesses últimos 10 anos aí, o São Paulo Futebol Clube na Berlinda, na Berlinda, na Berlinda, na Berlinda, daí não sou eu que tô falando pra se gabar, não. Se não fosse o torcedor São Paulino, se não fosse a comoção do torcedor, hoje o São Paulo Futebol Clube se criou hoje na Série B, isso aí eu falo isso, se você perguntar pra 10 São Paulino, 9 vai falar pra você que é verdade. Por isso que eu deixo bem claro, ídolo é o torcedor, ninguém tá acima do torcedor São Paulino, porque o que ele fez, ninguém fez na história, cara. Então se o São Paulo Futebol Clube hoje, ele conseguiu ser campeão, ele tá abrindo várias portas, tá sendo reconstruído, é graças, é graças, é graças ao torcedor que num pior momento não virou as costas. Como todos os outros torcedores fizeram do Brasil e foram pra Série B, a torcida do São Paulo não virou as costas. E o Júlio Casares, como um cara muito inteligente, um cara da equibancada, uma hora que o avião tava caindo, ele pegou, segurou aqui e falou assim, opa, o São Paulo é de todos, vamos junto, vamos junto. E é o que deu certo, é o que vai dar certo, é o que o São Paulo vai ter reconstruído. Pode ter certeza que daqui uns 5, 6 anos, muitas pessoas vão se interessar por escrever um livro da mudança de patamar, daquela torcida modinha, daquela torcida modinha, da torcida de São Paulo, que nem no estado, que a torcida modinha, e hoje é mais popular a verdadeira torcida do povo. Então, são muitas coisas que acontecem hoje, e esse respeito que a gente tem hoje, tem hoje, esse respeito que a gente tem hoje, tem essa porta aberta, é o respeito adquirido. A gente não põe o dedo na cara de ninguém, não chuta a porta, então é o respeito adquirido.